O que os olhos vêm, não é o que importa, nem tudo o que brilha é ouro, tudo o que eu quero será eterno. No estalo de dedos leve e rápido eu vou voar para o céu, alcançar daqui do alto eu vou poder olhar. No estalo de dedos. Um estalo de dedos. No estalo de dedos.